Oi, Hare Krishna, como é que tá aí vocês com tanto celular, zoom nas orelhas, tanto contato com internet, que a gente não tá acostumado, né? Tô fazendo esse vídeo aqui, tô botando aqui no Instagram, mas vai também lá pra nossa série, tá rolando uma série de Ayurveda e home office, e a série já foi gravada, mas agora eu percebi que eu podia falar sobre o cuidado dos ouvidos e dos olhos, que estão sendo usados em demasia, né? Um dos fatores de distúrbios dos doshas, ou seja, vata, pita ou kafa, um das causas é o uso dos sentidos mais do que o que tá acostumado, ou mais do que é considerado saudável, né? Então fica aqui o vídeo e fica o convite pra vocês irem lá ver a temporada do Ayurveda e home office no canal, né? www.youtube.com.br O link tá na bio dessa playlist em específico, e hoje eu vou falar do ouvido e dos olhos. O cajal a gente já tinha comentado lá em alguma série, em algum lugar, o nosso cajal é assim, é de passar com o dedo, mas vocês também podem, vocês podem encontrar um cajal que tenha cara mais que de batom, e aí vocês passam assim dentro mesmo, né? Eu lembro, quando eu era adolescente, eu tentava usar maquiagem, falava, não, pode passar dentro, o lápis, né, passa fora, não, mas o cajal passa dentro mesmo. E aí o que eu faço? Eu limpo o dedo no cabelo. Vou limpor. Então, o cajal protege, né, do ressecamento e do olho ao ambiente, é um lugar quente no nosso corpo, e então ele refresca e hidrata. Mas o que mais me chamou atenção foi a questão do ouvido, ficar com fone de ouvido, um tempão eu comecei a ficar com sensibilidade nos ouvidos, e eu lembrei de uma coisa que eu faço que super ajuda. Existe, como uma das ações do Pantyakarma, né, Pantyakarma são as cinco ações, tem as mais famosas, mas uma não tão famosa chama Karnapurana, que é o cuidado do agravamento de vata que se manifesta nessa região aqui, pode ser labirintite, zumbido, no meu caso, ele fica um ardiduzinho, aí dá um pouquinho, uma dorzinha de cabeça meio ardida aqui em volta, às vezes puxa pra cá, fica um negocinho assim meio pinicante. Aqui no dia a dia, o que que eu tô fazendo? Eu pego só um pouquinho, assim meio que durante o dia, peguei aqui só um pouquinho, vou esquentar, esquentar na minha mão mesmo, porque é só um pouquinho, e vou passar. Primeiro passa assim, grosso mesmo, em volta, faz uma massagenzinha pra acalmar. Passa atrás, e aí depois pode ir passando com o dedo assim, mais fino. Isso aqui é o que eu faço em casa. O carnapurana, eu não vou ensinar aqui no vídeo, mas só pra vocês saberem que existe, que eles põem óleo morno, até encher assim, no ouvido, deixa um pouquinho em tira, mas tem toda uma preparação antes e depois, que rola uma massagem antes, na orelha, com óleo canforado, pra abrir os poros, pra preparar melhor a absorção, porque é muito óleo, né, eu coloco tipo uma colher de sopa de óleo. E aí põe um óleo morninho, bem morninho, tipo temperatura de nenê, assim, você tem que tomar muito cuidado, por isso que eu só tô comentando como é que é, se alguém quiser fazer, melhor fazer com mais calma, procurar um terapeuta pra orientar com mais detalhezinhos. E aí coloca um pouquinho do óleo, depois tira, o óleo não fica assim, é só coloca um pouquinho, depois vira a cabeça e o óleo sai. Esse é o carnapurana. O que eu tô falando aqui agora é mais prático e que também vai ajudando a amenizar. Você pode pôr num vidrinho assim, esse aqui era de floral, e eu tô reaproveitando, coloquei um pouco de óleo aqui. Pra esse que eu aplico durante o dia, eu esquento na mão mesmo, mas se for no momento, quem já faz autoleação, pode usar o óleo do corpo, também passar aqui. Ou quem quiser fazer antes de dormir, aí amorna mesmo, pra ser bem aconchegante. Se for antes de dormir, passa um pouquinho mais. E passa, e põe aqui pra acalmar. O óleo que vocês mais fácil vão usar é o óleo de jejunim, que vocês encontram facilmente. Esses da autoleação, prensado a frio, de preferência que venda, num pote de vidro, de boa qualidade, ou o que você encontrar aí. Nas casas de produtos japonês, tem uma marca, tem na internet. Você acha outras marcas. O óleo de jejunim, que pra quem já faz avaliação, já serve. Mas, eu ponho aqui, esse do ouvido. Eu uso um específico do ouvido. Quem já é do Ayurveda, quem tem acesso a Índia, Indian Bundance, esse aqui é o Momento para vocês copiarem. Espero que dê pra entender. Caso quiser, manda mensagem, que eu mando o nome pra quem quiser usar. Ele é um específico pra dor de ouvido. Eu comprei nessa última viagem, que eu tava, pós-pantiacarma, tava sensível, e eu acabei dormindo uma noite com o ventilador, que a companheira do Ashram ligou. E aí eu fiquei com dor de ouvido, na certeza. Comprei e passou. Aí eu fiz esse carna purana lá na época. Eu consigo fazer em mim porque alguém já aplicou. Então, o carna purana é legal você procurar um terapeuta, pra ele primeiro fazer em você. E aí depois que você receber e você sentir a sensação da temperatura, a sensação de que deu certo, você fazendo, tá? Não recomendo você fazer o carna purana que é esse, colocar bastante quantidade, assim, logo de cara, não. Mas, meu, isso aqui super funciona, só que eu acabei de sair do atendimento, tô passando aqui agora, vou editar vídeo, depois tem aula, enfim, entre uma coisa e outra, dar uma acalmada antes de dormir, e no processo, porque pra quem faz alta oleação, passar também na oleação. Então, essa era a dica de hoje, espero que vocês gostem, se vir mais, a gente vai falando. próximo vai ter outras séries, né, o canal agora tá num formato diferente, então surgiram temas pra gente se aprofundar numa semana, fazer uma temporada. Sempre pra falar comigo, é melhor no Instagram, na Master Aças, onde o vídeo também tá vinculado, manda mensagem, comenta aqui, compartilha essa dica de ter esse cuidado com os ouvidos, pra proteger dos fones, desse mundo, dessa nossa nova realidade, né, de zooms, da quarentena. Desejo que todos fiquem bem, Hare Krishna. Tchau. Tchau. Tchau.